Boa tarde, estamos no ar, começando mais uma edição do Vale Urgente, desta quinta-feira, 11 de dezembro de 2014. Agradecer aqui a nossa produção, trabalhando para levar o melhor para você. Mas antes disso, hoje nós não temos o Júnior aqui, né? O Júnior não está hoje aqui no programa, porque... Cadê o Júnior, hein? O que aconteceu com o Júnior? Hein? Tá passando mal? Que tipo de mal? Exatamente. Então, mas nós temos o Four Fingers aqui, o Four Fingers é um imitador. Four Fingers, imite... Ele está aqui, do outro lado da câmera aqui, estou olhando ele. Imita para a gente aí o Júnior. Por que ninguém manda em mim? Não, essa é imitação de... Pelo amor de Deus, coloca a imitação do Júnior, cabeçudo. Exatamente. Agora sim. Imita certinho, né? Eu sei, viu? Funcionários da obra do residencial Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos. Eles estão em greve desde sexta-feira. Por que que eles estão em greve? Segundo informações dos trabalhadores, o motivo da paralisação é o atraso do pagamento do salário e dos benefícios. E atenção, hein? Saco vazio não para em pé. Relógio não trabalha sem corda, né? Nem o relógio trabalha de graça. E olha, o pagamento este, que deveria ser feito na última sexta-feira, até agora nada. Os funcionários reclamam desde o início da construção das moradias, que a construtora Global, que é a responsável pela construção dessas casas, não paga os funcionários em dia. Nós fomos lá hoje. Recebemos uma informação da Global agora há pouco, a nossa produção me trouxe essa informação, de que a greve teria acabado. Será que isso é verdade, hein? Nós fomos lá para conferir. A obra de construção das casas do bairro Pinheirinho dos Palmares, onde recebeu a visita da Presidente da República, Dilma Rousseff, há cerca de cinco meses atrás. A obra começou, porém, as empleiteiras não estão pagando os funcionários. E por esse motivo, eles entraram em greve. A empleiteira El Global diz que não recebe o repasse da Caixa Econômica. E por conta disso, os funcionários estão sem pagamento. O mês passado, a gente passamos cinco dias, uma semana sem receber. Vê sinicato aqui, né? Sinicato, vê reportagem aqui. Depois de cinco dias, a gente recebeu, né? E do mês passado para cá, a quizena começou a mesma coisa. Depois de quatro dias, a gente recebeu a quizena. Aí, esse mês, agora, desde o dia 5, que é na sexta-feira, atrasado, está a mesma coisa. Aí, o Pai de Família está aí, como está aí, todo mundo passando necessidade. Vocês resolveram parar? Está desde segunda-feira parado. Desde segunda? Para falar a verdade, a obra está toda parada, né? Não tem... Esse pessoal está lá de cima, tudo pela obra, está tudo parado. Da outra obra, lá daquela turma da terra, da planagem, estão tudo parados, né? Está tudo planado. O Pinheirinho dos Palmares parado. Está tudo parado. Por qual motivo? Falta de pagamento. Falta de pagamento. Falta de pagamento. O que o próprio engenheiro fala para a gente, assim, olha, que é a Gaboraldo, fala assim, não tem pagamento da caixa, né? Não tem como fazer por nada. E a resposta de todo mundo que recebe aí é isso aí, é para difomir, é para essa necessidade, né? Que ontem eu já vejo gente aqui receber o que é... aquele lugar que paga, que não foi preso. Aí, veio aqui ontem a moça, brigando com o rapaz aqui. Tem rapaz aí no meio que diz que, ó, rapaz, a mulher veio pegar a pensão, não paguei minha pensão, só foi meu pai que me arrombou 150 contos para eu pagar a pensão. Aí, termina um trabalhador aí preso por causa de pagamento da empresa para a turma receber. Ninguém recebe. Então, a gente tem que ir em cima da caixa, para a caixa passar esse dinheiro para a Gaboral. A gente vai esperando a construção das casas, receber as casas, vai esperar muito? Vai esperar muito, porque do jeito que está indo aqui, vai esperar muito. Quer dizer, a obra sem pagamento não dá. Colegas aí que estão praticamente para ir para o olho da rua, porque não pagaram aluguel, né? Não pagaram aluguel, depende do salário para poder pagar aluguel, despesa da casa. Colegas aí que estão com problema aí em relação ao pagamento da pensão, né? Alguns deles estão arriscados a ser presos aí por causa desses problemas aí. Todo final de mês está acontecendo essa coisa. Os caras não estão nem aí, o engenheiro que é o responsável, some para Minas. E aí não retorna, a gente fica aí. Todo pai de família depende desse salário. E a obra parada? A obra parada, praticamente parada. Muito difícil aqui, tanto para os empregados como para os empleiteiros. Sem pagamento? Sem pagamento. A construtora não desenrola o pagamento pessoal, atrasa. A gente com o nosso compromisso tudo atrasado. E a obra aí, está todo vapor ou parada? Não, negativa. A obra tem vários e vários meses aí de atraso. Hoje mesmo tivemos a infelicidade aí de um empleiteiro perder um equipamento que vinha pagando por falta de pagamento. Saiu daqui em lágrimas. Fazia dó de ver. O senhor de justiça veio buscar? Vieram buscar ontem à tarde. Achamos até que tinha sido roubo, mas aí quando o dono da empleiteira chegou, comentou que levaram por falta de pagamento mesmo. Quatro meses sem receber e quatro meses sem pagar a prestação do equipamento. Você tem o telefone da Global? Não, não tenho. Ninguém tem. Eles não passam o telefone? Não, não. Não passam o telefone para ninguém. Não, não. Não passam o telefone para ninguém. Nada. E tem um detalhe, hein? Já me falaram aqui que tem material lá jogado que pode estragar por conta do tempo. Sol e chuva vai deteriorando, né? O material. Deixa eu trazer uma informação importante para você. No Natal da Marabras, nem o Papai Noel entra no vermelho. É verdade. É isso mesmo que eu estou dizendo. São preços jamais vistos para você trocar todos os móveis da sua casa de uma vez. E o que é melhor? Tudo em dez vezes, sem juros e sem entrada no cartão. Eu gosto de falar tranquilo dessas promoções porque vale realmente a pena. Aproveite. O Natal da Economia Marabras. Confira essas ofertas. Veja a economia que você vai fazer. Guarda-roupa Caribe, espaçoso, doze portas e seis gavetas. Está muito barato. Até os presentes que você vai ganhar no Natal, cabe nesse guarda-roupa que você vai comprar. Só dez vezes e cinquenta e cinco e noventa sem juros e sem entrada e tudo no cartão. Eu estou falando, gente. São preços jamais vistos. Tudo em dez vezes sem juros no cartão. Conjunto estofado de canto turim, resistente, confortável. Sua sala vai ficar linda para as suas festas. Só dez vezes e sessenta e nove e noventa sem juros e sem entrada no cartão. Aproveite. Móveis com preços jamais vistos. Amanhã, corra para o Natal da Economia Marabras. Vem aqui. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de São José dos Campos para saber, afinal de contas, do mesmo partido esse negócio. E aí eu acho que a Prefeitura foram procurar a Prefeitura para saber o que ela tinha a dizer. Através de nota, a assessoria de imprensa informou que fez contato com a Empleiteira e também com a Caixa Econômica Federal e está acompanhando as negociações. Já a Global, empleiteira, informou que o atraso do pagamento aí do pessoal é porque não recebeu o repasse do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Além das obras de São José dos Campos, estão em atraso também os repasses das cidades de Uberaba, Uberlândia e Tuiutaba em Minas Gerais. Também não receberam. Eles estão prestes a parar, prestes a paralisar as obras porque não receberam. Não conseguiram contato, a nossa produção aí não conseguiu contato com o porta-voz do Minha Casa Minha Vida. Mas a Ana Lígia entrou em contato e já mandou o Ministério das Cidades, né, Ana? Olha, eu vou dizer aqui um termo bem popular porque eu sou popular, né? A gente faz um programa popular aqui. Perdão. É uma dança de rato que não dá para explicar. O Ministério das Cidades não repassou a verba ou não autorizou a Caixa Econômica a passar a verba para a Global. Então o Ministério das Cidades tem também a Caixa Econômica e a Global. Enquanto isso, a corda arrebenta do lado dos mais fracos. Vocês são fortes, paga com a mesma moeda, paralisa. Ora, não recebeu, nem relógio trabalha de graça, meu. Positivo, Tony. Está na hora da gente conferir aí as informações da Caumão Modas. Está chegando a festa, hein? O que você tem de informações aí para a gente? Preço baixo é na Caumão. Fala aí, Caumão. Tony, estou aqui para avisar o seu público que a Caumão Modas o aguarda. Lembrando que a Caumão Modas é a maior e melhor camisaria do Vale. Por quê? Nós temos camisas do número 1 ao número 10, Tony. Calça até o número 84. E tudo em acessórios. Lembrando, a Caumão Modas veste homens de classe do Vale do Paraíba. Venha, Tony. Apareça, Tony. Eu vou qualquer hora, aí você paga o café, hein, ô Caumão. O telefone da Caumão é 3911-3232. Fica na Rua Jordânia 201, ao lado do Center Vale Shopping. Vale a pena você dar uma passadinha lá. Vem para dois aqui, Piu-Piu. O nosso programa, você pode participar através do e-mail urgente, arroba tvbandevale.com.br. O Vale Urgente está também no Facebook, Bombando. Você pode deixar os seus comentários, reivindicações, denúncias. Participe e curta a nossa página. Nós estamos à sua disposição para interagir com você. A nossa produtora, a Ana Lígia, vai responder as suas perguntas. E eu também respondo se a pergunta for direcionada a mim, tá bom? Fora o programa, nossa produção responde. Chama o intervalo que eu volto já, já. Não saia daí.